Música Música Mourei um tempo no fundo do pulso Só Deus sabe do meu sufoco O que eu penei pra te esquecer Achei que tava até ficando louco Não fiz besteira, foi por pouco E reinventei sem você Só que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredobrado, disposto ao quadrado Não confessa Eu vi tanto tempo pra se arreter E justo agora que esqueci você Me deixo esse papo de saudade sua Se continua Eu vi tanto tempo pra me procurar Se dormir até te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar Qual que apaixonado não pensa Amar por dois é doença É sobredobrado, disposto ao quadrado Não confessa Eu vi tanto tempo pra se arreter Vem dormir até te ignorar Sabe o que você faz com essa saudade sua Vem continuar Teve tanto tempo pra se arreter Vem continuar 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 Tchau, tchau.